Oi amigos, Brinquedo Novelinhas aqui! Hoje tem essa fábrica de Squishy Surpresa. Eu vi na loja de brinquedos e pensei que poderia ser divertido pra brincar. O que eu adorei é que podemos fazer nossos próprios ovos surpresa. Como os brinquedos surpresa estão muito populares agora, pensei que vocês gostariam de fazer os próprios ovos surpresa com esse brinquedo. De acordo com as instruções aqui, é muito fácil de fazer. São apenas três passos. Nesse lado diz tudo o que vem na caixa. Tem a fábrica de surpresas, duas bolsas de cores e dois moldes. Também tem acessórios surpresa pra cabeça, rosto e pras barrigas. E aqui na parte de trás podemos ver muitas das surpresas que podemos fazer com esse brinquedo. Neste lado temos as instruções novamente. São apenas três passos e podemos fazer nossa surpresa. Vamos abri-lo para vermos se é fácil ou não fazer as surpresas. Oh, é como um ovo surpresa gigante! Hum, talvez eu devesse ler as instruções. Ah, aqui temos outro folheto. Talvez tenha mais instruções. Vamos ver. Sim! Então, aqui temos tudo fora da caixa. Bem, acho que podemos começar agora. Porque todos os acessórios, como carinhas, barrigas e outras coisas, provavelmente entram nesse ovo. E acho que tenho que esperar até que a boneca seja feita antes de eu abrir. Então não podemos ver todos os acessórios ainda. E de qualquer maneira, isso tudo faz parte da surpresa. Bem, as coisas importantes primeiro. Temos que preparar tudo. E vou colocar o ovo aqui, onde vamos fazer o primeiro brinquedo surpresa. Eu acho que tenho que empurrá-lo com muita força, para que eu consiga fechá-lo. Ai não, eu estava fazendo errado. Bem, a primeira coisa que temos que fazer é estourar a bolha de cores. Temos que bater muito forte para estourar essa bolha. E então, ficamos mexendo mais ou menos um minuto e meio, para misturar bem. Nós temos que misturar muito bem. Caso contrário, não vai funcionar. A cor precisa ficar boa e uniforme. Eu tenho esse pacote extra, que podemos praticar, caso não fique bom da primeira vez. É por isso que temos dois cor de rosa. Se o primeiro não dá certo, a gente usa outro, para praticar e aprender. Tudo bem, agora vamos derramar no ovo. Eu acho que eu deveria usar essa ferramenta, para que possamos esvaziá-lo completamente. É um pouco difícil brincar com esse brinquedo, mas não vamos desistir. Bem, vamos cruzar os dedos e ver se fica bom. Mas se não, tudo bem. Porque ainda temos mais dois pacotes, com os quais podemos tentar. Toda a mistura está lá. Agora temos que deixar secar por quatro horas. Amigos, é a hora da verdade. Nós deixamos a noite toda, e vamos ver se ficou bom ou não. Ah, acho que tem que tirar essa parte primeiro. Eu estou tirando isso errado. Tudo bem, outra tentativa. Vamos ver. Primeiro vou tirar isso aqui. E agora vamos abrir. Amigos, o ovo está quebrando. Isso é tão legal. Parece bom, parece bom. Aqui estão os acessórios surpresa. Mas primeiro vou tirar a boneca, antes de retirarmos os acessórios. Porque eu quero ver se ela ficou do jeito que deveria. Ah, temos que usar essa ferramenta para retirá-la. Meninos e meninas, eu me sinto como o Dr. Frank Stein. A única diferença é que eu fiz uma criatura super fofa e nada assustadora. Mas também me sinto como uma cientista louca. Eu acho que temos que tirar isso completamente. Tá quase, tá quase. É um pouco difícil de abrir. Ah, aqui está a nossa surpresa. Ela é tão macia e tão fofinha, como uma esponja. Uau! Eu acho que ficou muito bom por ser o primeiro. Bem, ela está perdendo uma parte da orelha. Essa orelha ficou mais curta que essa. Eu acho que esse foi o único erro, porque além disso, parece que está perfeito. E é um brinquedo muito macio, muito esponjoso. E agora vamos ver os acessórios que temos. O que poderia ser, o que poderia ser... O rosto primeiro. Ah, combinou com a cor do cabelo. É uma menina. Óculos de sol. É, para ser sincera, amigos, eu estava esperando que fosse um unicórnio. Mas essa também é bonita. E para o acessório da barriga, nós conseguimos um sol com um pequeno laço. E ainda temos outro ovo aqui. Então, quem sabe, talvez possamos conseguir o unicórnio. Então, aqui está a primeira boneca. E olhando para ela de perto, ela parece muito legal e muito fofa. Foi um pouco difícil de fazer, mas eu estou muito entusiasmada com os resultados. E foi muito divertido fazer o nosso próprio brinquedo surpresa, não foi? E como eu realmente gostei desse, vamos fazer outro? Amigos, eu não quero bater forte, mas as instruções me pedem para fazer isso. Então, golpe de karatê. Iá! Ai, finalmente furou. Bem, uma vez que só temos um minuto e meio, eu vou me concentrar em misturá-lo para que possamos fazer outro brinquedo surpresa. Nós só temos um minuto e meio, amigos. Temos que trabalhar muito rápido aqui. Bem, agora eu sei que essa peça não vai até embaixo. É apenas para girá-la assim. Tudo bem, agora temos que esperar mais quatro a seis horas para que a massa possa endurecer. Mas, adivinhem onde eu vou durante esse tempo? Eu vou em algumas lojas para comprar um monte de brinquedos. Tenho uma confissão a fazer. Eu adoro ir em lojas de brinquedos e escolher muitos brinquedos legais para fazer vídeos para vocês. Então, estou muito animada para fazer alguns vídeos novos. Enquanto o brinquedo está secando, vou comprar brinquedos. Ai, não, amigos. Eu não fechei o ovo. Eu espero que ainda possamos usar o brinquedo. Ah, esse é o único laranja que a gente tem. Tudo bem, vamos ver o que aconteceu. Espero que dê tudo certo. Primeiro, eu tenho que remover isso. Vamos abrir o ovo. O ovo está abrindo, está abrindo. Vamos ver o que conseguimos dessa vez. Ah, é um recém-nascido. Espero que fique bom. Mas, já consigo ver que as orelhas não ficaram muito bem. O molde não ficou completamente preenchido. Ah, bem, vamos ver as surpresas que vieram. Vamos ver o rosto primeiro. Uma menina. Acho que todas essas bonecas são meninas. Vamos ver o acessório. Ah, um unicórnio. Ah, um unicórnio. Eba, eu realmente esperava que fosse o unicórnio. Ah, que legal. Aqui está a barriga. Um coração super fofo com um arco-íris. Como a deseja dos ursinhos carinhosos. E agora, vamos abrir o brinquedo. E agora, vamos abrir o brinquedo. Primeiro, podemos abrir os lados. E agora, vamos abrir o brinquedo. E agora, vamos abrir o brinquedo. Ah, agora eu tenho mais experiência. É, talvez nem tanto. Mas acho que vai ser um pouco mais fácil de abrir. Vamos ver. Ah, a mistura voltou um pouco aqui. Esse pedaço deveria ter sido usado para preencher as orelhas. É, bem. Vou tirar a boneca. Vamos ver. O rosto, suave e esponjoso. Sua barriga com o arco-íris, o coração e a estrela. E o chifre do unicórnio. Ah, essa boneca é super fofa. Adorei. Eba, nós conseguimos a unicórnio. Ah, aqui tem dois suportes que podemos colocá-las para que fiquem em pé. Vamos ver se ele se encaixa aqui. Eu acho que a primeira ficou melhor. Esses são os Squishy Surpresa. E agora, vamos dar um nome a elas. Essa pode ser a Yuki. E essa pode ser a Lia. Nos comentários, me digam qual vocês gostaram mais. Da Yuki ou da Lia. Amigos, se vocês gostaram do vídeo, deem um like. E não se esqueçam de se inscrever e clicar no sino para ser um dos primeiros a assistir meus vídeos novos. E claro, fazer parte do primeiro milhão de inscritos aqui do canal.